Música E aí, empreendedores! Estamos a começar mais um JKS E hoje temos um convidado super especial De Moçambique Deixa eu dizer, eu não conhecia antes Eu fui no Fórum de Empreendedorismo E eu cheguei atrasado E logo que cheguei, já disseram Jordão, perdeste Teve aqui um orador Incrível! E depois, quando cheguei aqui no escritório Uns dois dias depois A Juscelia me falou Jay, visto o orador de Moçambique Eu disse, não Ele é incrível Eu acho que devias lhe convidar No JKS, porque ele é fora da curva É fora da caixa E nós temos aqui Arafat Tu tens uma fama Que és incrível Que és fora da caixa E é uma honra Te ter aqui Olha, Jay, muito obrigado Pelo convite Pela oportunidade É muito bom ouvir Estas coisas Porque é uma forma De colher feedback Sobre aquilo que estávamos a fazer Mas é assustador Porque se for Trazer esta fama toda Fico já comendo Se eu não conseguir Corresponder As expectativas Depois saímos todos desapontados No entanto Estou muito grato Pela oportunidade Por acaso também Fiquei a saber Sobre o Jay Sobre o Jaycast Através da Juscelia Ela fez menção Eu fui ver O perfil do Instagram E percebi Que é um trabalho estupendo Particularmente Tenho uma admiração Muito profunda Por todas as pessoas Que se comportam Como os bons filhos Dizem que o bom filho É aquele que sempre volta a casa Na minha opinião O bom filho É aquele que Quando cresce Sabe reconhecer E cuidar Do ventre Que o gerou E no nosso caso Os nossos países As nossas nações São os nossos ventres E como é que nós Cuidamos do nosso ventre Quando nós entregamos a ele O que ele precisa Para crescer Para desenvolver Quando nós entregamos Ferramentas de aprendizado Quando nós entregamos Conhecimento Estamos realmente A devolver A este ventre Aquilo do que ele precisa Para continuar a gerar Vários outros Como nós E por que não Muito melhores Que nós Portanto Tenho Tenho Melhor dizendo A minha A minha admiração Muito obrigado Mais uma vez Obrigado Pela oportunidade De estar aqui Ok Boa Zarafate Já estou a gostar Aqui da nossa conversa Já estou a gostar Mas ok Vamos conhecer um bocado Quem é o Arafat Faz aqui uma biografia Resumida Resumida De quem é o Arafat Ok Arafat Eu gosto de dizer Que sou um muçulmano Apaixonado por comunicação Eu trabalho com comunicação Mais especificamente Comunicação interpessoal Eu sou formador E mentor Na área Nesta mesma área De comunicação interpessoal Para ser mais específico Na oratória Capacidade De falar bem Em público E para além De trabalhar Com comunicação interpessoal Como treinador Também trabalho Com comunicação social Na verdade A minha jornada Toda De comunicação Iniciou-se Na comunicação social Eu trabalhava com rádio Estava até para dizer No momento em que O pessoal da produção Pediu-nos para colocar Os fones Literalmente devolveu-me Trouxe-me aqui Uma nostalgia De quando eu comecei A trabalhar com comunicação social Porque trabalhei mesmo Com rádio E era assim Era o microfone Eram ali os fones Para podermos perceber A qualidade Que estávamos a dizer Regra geral É com isto Que eu trabalho Uma outra particularidade No meio de tudo isto É que Para fazer o meu trabalho Acabei por acidente Por escrever livros Um especialmente Sobre oratória E o outro É muito mais relacionado Aquilo que eu sou Aquilo que eu mais amo Fazer nesta vida Que é utilizar comunicação Para falar de Deus Com as pessoas Então O Arafat Também Gosta De convidar De partilhar Com as pessoas Sobre fé Sobre o Criador Sobre criar um relacionamento Com ele E é isto Que me define É isto Que me define Boas Boas Arafat E tu começaste Em comunicação Começaste na rádio Logo Como é que foste Para ir parar na rádio É engraçado Eu fui parar na rádio Porque a minha mãe Não queria desocupados Em casa Ela literalmente disse Olha Pessoas com muito tempo Aqui na minha casa Eu não quero saber Durante a semana Tem a escola Tem a madraça Isso te ocupa No fim de semana Eu não te quero A 100% livre Como se diz Cabeça vazia A oficina do diabo Então já nessa altura Ela tinha essa preocupação Não posso deixar Este menino Com tempo demais Senão depois Começa a pensar No que não deve Ou a fazer o que não deve E ela ficou a saber Que na altura Que é a rádio A rádio A rádio A rádio Moçambique É o maior canal De rádio Primeiro E o maior Canal de rádio Que nós temos no país Ficou a saber Que a rádio Nessa altura Tinha um programa De recepção De jovens Adolescentes Para ensiná-los A comunicar Ela disse Olha Vai Nunca foi O meu filho Tem cara de comunicador Ou ele gosta Às vezes as pessoas Perguntam Sempre foi sonho Nunca sequer Me passou pela mente Nunca sequer Me passou pela mente E se fosse eu A decidir Ou a planear Essa jornada Não teria saído Tão bem Como ela está A sair Pelo plano Do criador A minha mãe Disse Olha Tive esta informação A partir de agora Passas a ir lá E coincidiu Que eu fui Na altura da Páscoa Ainda me recordo Muito bem Deste detalhe Porque assim como Nós estamos Este era o estúdio E do outro lado Tinha o pessoal Da regia A acompanhar A realização Do programa No intervalo Os apresentadores Os locutores Convidavam os meninos Que iam lá Para aprender a falar Que era para conversarem Em direto Estamos aqui Com o amigo Orafat Como está? Conta-nos Como é que está a ser O teu dia E nessa altura Era sobre a Páscoa Porque era aquele momento Chamaram para conversar E eu devo ter falado Por uns 45 segundos E a pessoa que está Do outro lado Pergunta Orafat Mas o que é que 45 segundos Tem que ver? O que é que tem De especial nisso? Olha Para quem cobra 5 segundos De publicidade Sabe o que é O valor De 45 segundos Quando alguém Está na rádio E fala Por este período Nós consideramos Que falou muito Nós consideramos Que falou muito E aquilo Chamou-lhes a atenção Mas quem é este menino Que fala assim tanto? E depois Vem uma pergunta Olha Nós temos ali Duas apresentadoras Não há rapazes Aqui para equilibrar Não há equilíbrio De género Quem está pronto Para o desafio De estar Com uma daquelas meninas A apresentar o programa Pergunta-me De onde eu tirei a coragem Não sei Mas eu levantei a mão Eu levantei a mão Disseram Olha Próxima semana Tu entras no programa Comecei a apresentar E na altura Era por teste Três meses depois E eu fiquei O apresentador Residente Daquele programa Houve até uma situação De as outras pessoas Estavam ali comigo Terem saído Algumas mesmo Porque Já estavam mais crescidos Foram para outros programas Também por causa Também por causa De outras escolhas Na vida Decidiram optar Por outras áreas De trabalho Foram entrando Outras pessoas lá E eu ainda Permanecia A apresentar O mesmo programa Portanto Esta é a forma Como eu comecei Na rádio E dois Três meses depois Fizemos uma emissão Uma emissão No exterior Era por causa Do dia 1 de junho Que é o dia da criança Nós celebramos O dia da criança E nesse dia Estava ali Um pessoal Que produzia Um programa Na televisão De Moçambique Que era um programa Com um gênero Bastante similar A aquele que eu já fazia Na rádio E convidaram-me Para apresentar O programa Não pensei Duas vezes E dali tudo Começou a andar Em paralelo Ok Boas Boas Há uma dica Do Steve Jobs Que ele diz assim Tu só podes Conectar os pontos A olhar Para a frente Nunca Podes conectar os pontos A olhar atrás Para trás E os pontos Depois que o conectaram Na tua vida Porque tu és coach De oratória Exatamente Eu acredito que tu aprendeste Muito isso também Com a experiência da rádio Não Foi mesmo Da rádio Foi mesmo da televisão Porque Eu decidi estudar Comunicação Decidi formar-me Em comunicação Por causa da experiência Que eu ia adquirindo E eu me recordo Como 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 geralmente Digo Foi na academia Foi mesmo na universidade Que eu comecei A ensinar oratória Mas se tu me perguntares Eu não cheguei Uma vez sequer A ter uma disciplina Durante toda a minha Formação de oratória Então Aquelas ferramentas Permitiram-me saber Estruturar o meu conhecimento Permitiram saber Entender as pessoas Com quem Eu ia trabalhar Permitiram saber Entender a sociedade Em que eu estou inserido Mas não necessariamente Oratória A oratória É uma técnica É uma ferramenta Que eu fui adquirindo Do meu aprendizado Tanto na rádio Quanto na televisão Costumo dizer Que a minha Primeira universidade Foram estas duas escolas A Rádio Moçambique E a Televisão de Moçambique Estas foram Juntas Conseguiram compor Ou constituir A minha primeira universidade E só depois É que fui efetivamente Buscar o diploma Da licenciatura Onde eu estudei Comunicação Ok Boas Diz-me agora Fábio Quando é que tu deste conta Que tu podias Estar a fazer dinheiro Com oratória Tipo Fora da rádio Fora da televisão Quando é que Esse ponto Deu um clique em ti? Quando eu estava A fazer um Um trabalho Era um seminário De relações públicas Recordo-me perfeitamente E eu era mestre de cerimônias Desse seminário E do nada Entra uma chamada E alguém diz Olá, tudo bem? Eu sou estudante Finalista Do curso de psicologia E recebi o seu contato Porque disseram Que me pode ajudar Eu preciso de me preparar Para defender A minha monografia No próximo ano E disseram-me Que o senhor Dá aulas de oratória Naquele momento Foi tal como Estás a dizer A minha mente disse Nós já demos aulas de oratória? E ela mesma respondeu Não Nem sabemos Como é que se dão Aulas de oratória No entanto Segundos depois A mesma mente diz Ah Então não és tu Que andas sempre aí Com as mãos levantadas A dizer Deus ajuda-me Seja suficiente para mim Sustenta-me Dê-me abundância Estás à espera Que essa abundância Venha como? Ele te deu um dom Ele te deu uma habilidade Que as pessoas Reconhecem Num nível Que às vezes Tu próprio Não consegues aceitar E alguém está a ligar E a contratar-te Ou a querer contratar-te Para aprender O que tu sabes O que tu gostas de fazer E fazes com facilidade E tu vais receber dinheiro Em troca disso Eu disse Ah, ok Acho que já percebi a mensagem Naquele momento Eu disse para ela Tudo bem Eu estou neste momento No meio de uma atividade Não consigo falar Agora Posso ligar-lhe amanhã? Sim Desliguei a chamada Ficou gravado o contacto Liguei para quem Já fazia aquilo Como é que se dá Uma formação? Como é que eu faço Para ajustar O programa De conteúdos? Fui recebendo As dicas De um amigo Muito especial Que é o Bruno Mourinho Ele foi dando as dicas Saí dali Fui comprar livros Comecei a estudar A estruturar O meu conhecimento Mas foi a partir Daquela chamada Que eu percebi Que afinal Esta habilidade Que esta técnica Que este conhecimento Poderia Para além de ajudar As pessoas Também ser uma forma De autoajuda Para mim Ok, boas, boas Então a oportunidade É que veio ter E tu agarraste a oportunidade A oportunidade veio ter É importante dizer Que a oportunidade Veio ter Mas ela Entre aspas Foi criada Não estou com isso A querer dizer Ah não Mas eu lutei muito Para conseguir isso Não é nenhum desses discursos Mas há um fato interessante Ela recebeu o meu contato Como professora De oratória Por causa de algo Que eu fazia Eu notava Que os meus colegas Tinham dificuldades Para apresentar trabalhos Na universidade E à medida Que eu ia percebendo aquilo Fui notando Que eles tinham Às vezes Classificação muito baixa Nos trabalhos Que faziam Mas eram trabalhos De alta qualidade Não justificava Que eles recebessem Uma nota tão baixa Que eles tivessem Um aproveitamento Académico baixo Por causa de uma coisa Que talvez eu pudesse ajudar Quando eu tivesse oportunidade Tudo bem A próxima vez Tenta mudar isto No teu slide Para a próxima apresentação No lugar de cruzar os braços Tenta ficar desta forma E as pessoas iam vendo Eu a dar estas dicas E pensavam elas Ah, este é o tal professor Este é o El Professor E assumiram Que por causa Dos pequenos ensinamentos Que eu Pequenos ensinamentos Que eu partilhava com eles Eu talvez fizesse aquilo De forma profissional Por que é que eu queria Fazer este lembrete? Porque às vezes Nós podemos criar Nossas oportunidades De forma inintencional Eu não me programei Para criar essa oportunidade Mas foi algo que eu fiz Para dar ao outro Para entregar ao outro Não fazia ideia Que podia vir dinheiro Daquilo Eu fazia somente Porque não me conformava Em ver as outras pessoas A encontrarem fracasso A encontrarem dificuldades Por causa de algo Cuja solução Eu podia partilhar E eu quero acreditar Que justamente Por causa deste interesse Sem querer nada Em troca Esta oportunidade Acabou surgindo E fico muito grato A Deus até hoje Por ter sabido aproveitá-la É, porque na verdade Isso é bíblico, né? Quanto mais dás Mais recebes Ao final do dia É mesmo isso Nós vamos receber Nesta vida O reflexo Daquilo que nós Damos Às pessoas E existe um ensinamento Belíssimo Que já não me serve Vou entregar Vou entregar aquelas calças De dar aquilo Nasci muçulmano E a dada altura Eu devia ter E a minha nota Estou a falar de rezar Estou a falar de rezar Estou a falar de rezar Frequentemente De rezar de forma Assídua Nós Diariamente Temos cinco orações Obrigatórias Por fazer E a maioria Delas Para não ser como ontem Com o facto de ser O nome do Ayaz Este avô Ganha o Mike Conseguiu Foi ao registro Aliás Não que foi necessariamente Uma luta Nesse nível Mas havia interesse Que o nome fosse Arafat No entanto Ficou Mike Que é o meu nome Oficial É o meu nome de registro Mas eu sempre vivi Com a minha mãe Com a família Da minha mãe Então já podes imaginar Ganhou aqui O nome No documento Mas no dia a dia Nós vamos chamar a ele Como nós queremos Chamar a ele Vamos chamar a Arafat Arafat Arafatinho Arafat Arafatinho E quando chega Esta fase De voltar Com um pouco mais De entrega Para a religião Eu comecei a fazer vídeos Comecei a fazer vídeos E são estes os vídeos Que acabaram dando corpo E este percurso Também acabou dando corpo Ao meu Primeiro livro escrito Mas segundo livro publicado E os vídeos Para os fazer Para fazer chegar à sociedade Eu pensei Quantos muçulmanos Se ouviram Ah ok Até ali o irmão Mike Vão conseguir entender Para além de que Este é um preconceito Que existe muito As pessoas pensam Que quem se torna Muçulmano Tem de deixar O Jordão Tornou-se muçulmano Agora vai ter que Se chamar Muhammad Não é obrigatório Mas é uma coisa cultural Nessa altura Também eu olhava A coisa neste sentido Para as pessoas Olharem para si E perceberem Que você é muçulmano É preciso que tenha Alguma coisa Logo de partida Ok Eu tenho um nome Que eu gosto muito Que muita gente Não conhece Porque era o que Era a escola Na escola Sempre vão chamar Pelo nome Que foi Utilizado Para registrar O nome oficial Mike 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 E decidi criar Uma conta No Facebook Na altura Com este nome Arafat Kossu De lá Até hoje Essa é a marca Ok Boas Tu falaste em marca E eu queria Falar mesmo Acerca disso Tu és uma marca Conhecida hoje Empreendedor Porque tu tens Uma marca E empreendes As pessoas Compram da tua marca Pois Tu já tinhas Alguma experiência Em empreendedorismo E também queria saber Como é que tu faz A gestão Da tua marca Olha Se eu tinha Experiência De empreendedorismo Não Não tinha experiência De empreendedorismo Mas Eu prefiro dizer Que não tinha Porque existem Coisas Pequeninas Que nós vamos Vamos fazendo Tenho a sorte Hoje agora Com a pergunta Até acho que Posso ter uma Resposta diferente Estás-me a dizer isto E estou-me a recordar Que eu nasci Numa família Onde A base do nosso Sustento Pelo menos Durante o tempo Que eu vivi Com a minha avó E com a minha bisavó A base do nosso Sustento Era um Doces Bolinhos Que elas faziam Para vender Significa que Comércio É uma coisa Que eu nasci A ver Eu pelo menos Por 10 anos Da minha vida E assistindo isso Lembro que depois De mais 2, 3 anos Quando mudei Porque eu não sou Não sou de Maputo Eu vivo em Maputo Mas não sou de Maputo Sou de Gaza Distrito de Majacasa Que é também Uma província do sul Em Moçambique Eu quando mudo De Majacasa Para Maputo Depois comecei também A fazer uma coisa parecida Eu vendia refrigerantes Eu ia comprar ali a caixa Mas era fazer Porque dava gosto Mas não tinha noção Para teres noção Era o mesmo Arafat Daqueles empreendedores Que compravam Revendiam E no lugar De saber separar O que é que é lucro O que é que é dinheiro Para reinvestir Eu já estava muito feliz Oh boa Vou comprar o que eu queria E já não tem mais negócio Então não sei Se eu vou considerar Isto necessariamente Uma experiência De empreendedorismo Fui aprendendo Cometi muitos erros Inclusive É preciso dizer Cometi muitos erros Tomei passos Que não devia Mas graças a Deus A partir de todos eles Aprendi E não sei se hoje Estou a fazer tudo certo Mas tenho a certeza Que estou a fazer Muito melhor De quando eu fazia No começo Em relação A gestão Da minha marca Talvez eu ia pedir Para Para me dizer Exatamente O O tipo de gestão Estamos a falar De gestão Como é que faço Gestão de marca Como imagem Estamos a falar De como faço Gestão de marca Como vender O que é exatamente Que nós queremos entender Aqui em termos Gestão de marca Ok Exatamente As duas coisas Hoje o Arafat É palestrante Internacional Está aqui em Angola Já esteve no Brasil E as pessoas veem Como uma marca De respeito E uma marca boa Porque Entende bem Do produto Que vende A oratória Porque às vezes Aliás Há muita gente Que diz aqui Há muitas marcas Que Independentemente Se são boas ou não Mas da maneira Que fazem a gestão Gestão E eu vou adicionar Aí o marketing Isso faz muito Com que elas Vendam ou não Ok Boa Boa Ok E também tem a ver Com Com a percepção Maravilha A percepção Queria saber Olha Eu nunca Nunca tinha lido Quando comecei a trabalhar Na gestão da minha marca Foi mesmo quando comecei a fazer os vídeos Que deram origem a esse livro Eu simplesmente sabia de uma coisa Que eu quero ser congruente Ok Eu sabia de uma coisa Que eu quero ser congruente Quando eu fazia um programa Eu fazia na altura um programa de rádio O programa de rádio que eu fazia Ele contava com alguns conteúdos Alguns conteúdos Que não iam de acordo com os preceitos Da minha religião Ok E nessa altura Eu já tinha começado a fazer vídeos A falar sobre esses preceitos Nessa altura eu disse Ou eu quero ser o Arafat Que está a convidar as pessoas Para aprenderem o Islão Ou eu quero ser o Arafat Que está a fazer isto Ou eu quero ser o Arafat contraditório Que faz as duas coisas em simultâneo E eu disse A minha marca Aquilo que eu quero que as pessoas tenham Quando se recordarem de mim Nessa altura Era aquele moço Que uma vez me falou de Deus Eu saí da rádio Literalmente por causa disso O motivo que me tirou Da rádio Foi isso Porque algumas das coisas Que eu fazia Não eram Não vou trazer aqui O conceito de mal Do ponto de vista social Porque a sociedade Não tem nada a ver Com a minha religião Mas era contrário Aos preceitos Do que eu acredito Justamente por causa disso Eu deixei O que começou aqui O desejo E o esforço Para ser coerente E congruente Ok E se me perguntares O que é que tu Tens que garantir Em termos de gestão Antes das vendas Da tua marca É só isso Que eu continue A ser Arafat E que eu seja Sempre Um reflexo Daquilo que eu ensino Ok O meu esforço Todos os dias Todos os dias Estou a conseguir Com muitas falhas Já cheguei onde eu quero Não Há ainda muito caminho Por percorrer No entanto O esforço É este Todos os dias A primeira coisa É esta Ser congruente Segundo Eu digo As pessoas Que sou Uma pessoa Apaixonada Por comunicação Uma pessoa Apaixonada Por transformar Almas Mas a minha Verdadeira O meu verdadeiro Amor na vida Em todas as áreas É a possibilidade De ser excelente Eu disse isto Para mim Eu nasci Para ser excelente Em tudo aquilo Que eu me Me dedicar A fazer Tudo aquilo Que eu decidir pegar Se eu for escrever Eu tenho que escrever No meu melhor Se eu for falar Eu tenho que falar No meu melhor Se eu for ensinar Eu tenho de ensinar No meu melhor E é isto Que eu procuro Entregar E esta congruência Aí pode vir a pergunta Esta congruência Vem de onde? Congruência com o que? Com princípios aprendidos Onde? De novo Naquilo que está contido Neste livro Na essência Daquilo que me ensina A minha religião A minha base Sempre é essa Se um dia Só para teres noção Há dias Antes de vir cá A Luanda Recebi a chamada De um banco Um banco comercial Em Moçambique Porque eles queriam Querem fazer Um treinamento E querem que eu Seja O mentor O formador Deste mesmo treinamento No entanto A religião islâmica Não permite O consumo De juros A religião islâmica Não permite O consumo De juros Nós não podemos Nem pagar E nem receber juros Ok Quando eu fui sentar Aquela mesa Disse Olha Maravilha É ótimo Estou mesmo A dedicar-me a isto Vai ser uma boa Entrada É uma grande oportunidade De trabalho Saí dali E fui a casa Quando cheguei a casa Para descansar Na minha consciência Começou a cobrar Óbvio Tens certeza Que tu podes Trabalhar Com aquela entidade Sendo ela Uma entidade Nesta e naquela Condição E eu não consegui Dormir tranquilo Congruência Porque eu defendo Eu represento Uma coisa Não vai ser Somente porque Quero muito vender Que do nada Já me esqueci Dos meus princípios Já me esqueci Daquilo que eu acredito E fui lá fazer Liguei Para teólogos As pessoas Que geralmente Me aconselham Em matérias destas E eles disseram Fica tranquilo Uma coisa É uma coisa Neste caso Em particular Por causa Da metodologia Que vai ser utilizada Podes muito bem Trabalhar E só foi por isso Que eu continuei A fazer Este mesmo trabalho Só continuei A negociar Esta possibilidade Então Primeiro A gestão É com base nisso Congruência Aquilo que são Os meus princípios Em relação A vendas Eu sempre fui O tipo De empreendedor Que decidiu ser Não quero dizer Tenho a venda Quero simplesmente Mostrar Que tenho Um produto Excelente E fazer Com que as pessoas Queiram comprar Eu sempre tive problemas Porque Acho que já deve ter passado Por isso Aquela pessoa Não, mas compra Às vezes você não está Nem preparado Não está nem com o tempo Mas ele Ele quer forçar Aquela venda A todo o custo É difícil Recordo-me Ter acompanhado Um trechinho Ali da conversa Com a Tânia Ela dizer Que quando começou Com as pulseiras Era a pessoa Que quase obrigava Os outros Leva crédito Depois me vais pagar E não sei o que Obviamente que o contexto É diferente Mas achei interessante Partilhar aqui O exemplo Que ela trouxe No entanto Eu prefiro ser Aquele que Mostra Que tem Qualidade Excelente Para que as pessoas Percebam O que querem Mas aí Depois vem o Ayaz Para a questão Do marketing Uma vez Eu fui bater A porta dele E eu disse Assim mesmo Para ele Ayaz Eu tenho Coca-Cola No meio do deserto E não estou a vender Meu irmão O que é que se passa Onde é que eu estou A falhar Ele sentou-se Comigo E disse Arafat Tu estás a falar Do teu produto Ainda não estás a dizer As pessoas Por que elas precisam Do teu produto Faz A, B, C, D Sentamos Eles montaram Uma estratégia Para mim Está a ser implementada Neste momento Está a trazer Os resultados Estão a ser trazidos Antes de sentar Com o Ayaz Recordo-me também Que fiz uma formação Com um especialista Brasileiro Arthur Bender É uma das maiores Se não a maior referência Do personal branding No Brasil E olha É investimento Não é Não é dos mais baratos É preciso dizer Ele não é sequer barato Mas tinha que acontecer E se me perguntarem Eu faria 10 vezes Ok Se me perguntarem Se eu batia a porta do Ayaz Eu batia a porta do Ayaz 10 vezes Porque tudo isso Está a trazer resultados Eu sou o apologista disto Quando eu quero falar De oratória Venham ter comigo Que eu vos vou Falar sobre o que vocês quiserem De oratória Mas quando chegar a altura De fazer o tráfego pago Da minha oratória No Instagram Eu vou ligar para o Jay Porque quem entende De tráfego pago É o Jay Eu posso ser Sim Já passou a fase De eu ser Não Tenho que conter custos E eu tenho que tentar Fazer um pouco de tudo Mesmo nessa altura Eu não gostava De ser a pessoa Que faz um pouco de tudo Eu sou muito Por especialização Dentro da comunicação Existem várias outras áreas Por explorar Mas eu disse O meu assunto é este Oratória Eu vou bater na tecla De oratória Eu vou continuar a falar De oratória Porque é aqui Onde eu me quero dedicar E quanto mais específico For o meu foco Maior é a possibilidade De eu conseguir absorver O máximo de conhecimento Gerar o máximo de qualidade Para também entregar O máximo de valor Às outras pessoas Não sei se consegui dizer Aquilo que estávamos à procura Conseguiste Conseguiste Às vezes falo demais É preciso dizer Não, ok Conseguiste sim Agora vamos Na oratória Ok Há muita gente que Ainda não vê A importância da oratória O quão importante é E como isso pode lhes ajudar Profissionalmente Ok Aliás Até no dia a dia Porque eu acho Mesmo com a família Porque nós estamos Constantemente a vender também E quem fala bem Para mim Vende melhor Queres falar disso? O que mais te lembras De Se é que já viste Alguma coisa Já tiveste a prontar De pesquisar Ou de beber Disto O que é que mais Te recordas De Agostinho Neto Os poemas Os poemas Eles não foram ditos Em silêncio Já alguma vez Ouviste o Mandela A falar? Já Se eu disser o nome Martin Luther King O que é que te vem à cabeça? Alguém que lutou Pelos direitos Né Alguma frase dele Que te vem à cabeça? Tem sim Só que agora Não me lembro Ok Tu tens Tu tens Martin Luther King A conquistar o mundo Porque ele diz I have a dream Ah, sim I have a dream Se tu me perguntares O que é que eu me recordo De Samora Machel Que é alguém Que nasceu E morreu Antes sequer De eu vir ao mundo Eu recordo-me dele A fazer isto A luta continua É É a marca Que está Na minha cabeça De Samora Machel Existem pesquisas Que indicam Que uma das principais Ferramentas Que permitiu Que Barack Obama Se tornasse O primeiro presidente Negro Dos Estados Unidos Da América Foi A sua oratória Nice A maneira como ele Subia naquelas escadas Aquele gingadinho dele Aquele silêncio Aquela pausa Que ele fazia Para dizer Yes We can A marca Que ditou A marca Que traduziu A essência Da campanha De Obama Foi Yes We can Nós somos Empreendedores Estamos a produzir Soluções Para oferecer A quem? Ao povo Para oferecer A sociedade Para oferecer Os nossos clientes Como é que nós Nos vamos comunicar Com eles? Já não usamos Os sinais De fumo Já não estamos Na época Dos tambores Já não estamos Na época Do pombo-correio Já não usamos O único telegrama Que usamos É o telegram Que é um aplicativo É uma rede social Hoje É o áudio Que nós queremos Ouvir nos 2x Hoje É o vídeo É o reels Que nós temos Que postar Todos os dias No instagram E tem que ser curto Como é que eu vou Conseguir que ele Seja curto Se o que eu tenho Para dizer É muito É justamente A partir da oratória A partir do aprendizado Desta capacidade De falar bem Em público Que nós vamos Conseguir saber Como chegar A cada um Desses públicos Porque para eu Falar com o Jay Eu tenho Eu tenho uma linguagem Para eu falar Com o CEO De uma empresa De uma multinacional A linguagem Pode ser diferente Quer dizer Que o Jay Está no nível Baixo Não Quer dizer Que a proximidade Que nós temos Para ter esta conversa Agora é uma O nível de proximidade Que eu ia ter com ele Há de ser Totalmente diferente O background Que ele tem Todo o referencial Da vida dele As histórias O conhecimento As formações O nível de instrução É um E o meu Certamente Quer dizer Totalmente diferente A oratória É importante Porque é justamente A ponte Que nos conecta A estes clientes A esta sociedade A qual nós queremos Vender os nossos resultados A qual nós queremos Vender os nossos produtos Os nossos serviços Eu não produzo Para mim mesmo A árvore A árvore em si Não tem aquelas frutas Para elas poderem alimentar É para os outros Nós também Não somos empreendedores Para oferecer soluções A nós mesmos Somos empreendedores Para oferecer soluções Aos outros Resultado De não entender A importância da oratória As pessoas dizem Não Eu vendo A minha pergunta é Vendo quanto? Vendo quanto? Ah eu vendo Eu consigo por mês Fazer 150 mil coisas Quem lhe garante Que com a sua comunicação Aprimorada Não teria 10 vezes Mais do que isso? Se estamos a dizer Que alguém Através do uso Correto Desta ferramenta Que é a oratória Conseguiu alcançar O lugar De presidente Da nação Conhecida como A mais poderosa No mundo Quem garante Quem garante que não seria Diferente consigo As pessoas que nós melhor Recordamos Nas nossas vidas São aquelas que nos Fizeram sentir Bem A sua oratória Consegue causar Este tipo de impacto A sua oratória Consegue fazer Com que quem lhe acompanha Diga Este senhor Esta senhora É inesquecível Porquê? Como diz a famosa frase Diz-me e eu me vou esquecer Mostra-me Talvez eu me lembre Faz-me sentir Que eu jamais me vou esquecer Esta frase é de Confúcio Ok Aquilo que tu me fazes sentir É aquilo que eu não vou esquecer Agora Fazer sentir É dar uma chapada em alguém Fazer sentir É só entregar um presente Nós podemos criar emoções positivas Através da maneira Como nós utilizamos Nosso discurso E vamos esquecer A oratória Somente para vender Vamos olhar para a oratória Dentro das empresas Onde nós trabalhamos Aliás Como é que eu saio Da universidade? É com a defesa De um trabalho Eu preciso de falar Para o público Dentro da universidade Eu estava a dizer O exemplo aqui Dos colegas Que eu tive Para eu ter sucesso Eu preciso fazer A apresentação de trabalhos Durante quatro anos Durante oito semestres Muitas vezes Para além disso Depois eu vou Para uma entrevista de emprego Comunicação não é comigo E a senhora chega lá e diz Arafat, fala-me de ti Bem Portanto A primeira coisa Que eu estou a dizer É portanto Portanto É uma Conjunção Coordenada Adversativa Portanto Gramaticalmente É uma conjunção Coordenada Adversativa A minha pergunta é Está a contrariar O que Se é a primeira coisa Que você está a dizer Eu disse só Arafat, fala E a primeira coisa Que eu estou a dizer é Portanto Portanto Não é adversativa Desculpa É conclusiva Portanto Estou a concluir Eu estou a começar a falar E já estou a concluir Aquilo que eu não disse Porquê? Porque nós não damos Atenção a isso Não queremos saber De investir em ferramentas Tão simples quanto estas Mas claro Não posso culpar as pessoas Porquê? Porque Nós temos aquela tendência Eu faço isto há muito tempo Então faço bem É uma analogia Muito estranha Mas que fazemos muito Se nós formos sentar Com um dermatologista Ele vai nos dizer Que toda a nossa vida Nós não sabemos Aplicar creme no corpo Se formos sentar Com um ortopedista Ele vai nos mostrar Que durante toda a nossa vida Nós não sabemos sentar Ele vai nos explicar Que a nossa coluna está torta Que o nosso pescoço Daqui a pouco vai partir Mas nós acreditamos Que fazemos bem Porque fazemos há muito tempo Com comunicação Não é diferente Nós nascemos Vemos as pessoas A se comunicarem E esse é o mais comum Nós nos comunicamos Como costumamos A ver os outros A fazer E assumimos que está certo Porque é o que Muita gente faz Mas As pessoas Que encontraram Resultados excelentes Não encontraram Esses resultados Fazendo o que a média faz Fazendo o que todo mundo faz Porque enquanto eu fizer O que todo mundo faz Eu estou limitado A receber também O que todo mundo tem E nada mais do que isso Ok Boas Tem aqui uma coisa Há muita gente Que confunde Falar bem Com Comunicar Boa Ok Porque há pessoas Eu vou dar um exemplo Um político Vou dar um exemplo Não aconteceu Mas é um exemplo hipotético Por que que Eu vejo os políticos Normalmente Quando vão fazer Discurso Nos bairros Sim E E a linguagem Nos bairros É diferente O político Ele muda Ele fala Como se estivesse Lá no bairro Pois Também Mas há muita gente Que vai com aquele Português E palavras difíceis E falar com pessoas Que não tem um nível Assim tão grande Ele vai falar bonito Vai falar palavras difíceis Que ninguém vai entender Mas a mensagem Depois não passa A pessoa não entendeu nada E então Eu queria que tu Falasses um bocado disso A diferença De comunicar E falar bem Porque para muita gente Uma boa oratória É falar bem Olha É um É um complexo Que nós encontramos Muito Infelizmente Uma das coisas Que este livro faz Logo no seu primeiro capítulo É explicar O que realmente Significa comunicação Não existe comunicação Enquanto não houver Compreensão O objetivo central Da comunicação É compreensão mútua Nós conversamos aqui Para que o Jay Perceba o que eu estou a dizer Quando fizeste a pergunta Sobre gestão de marca Para que eu tivesse a certeza De que o que eu ia responder É o que tu querias ouvir Eu precisei de pedir Olha Explica-me bem O que é que exatamente Gostarias de perceber Em relação a este aspecto Compreensão mútua Eu poderia muito bem Ter ouvido aquilo que disseste Se eu não tivesse percebido Ou se não estivesse Certo De que o que eu percebi É realmente o que querias Que eu percebesse Dava uma resposta Que não fazia sentido algum E talvez Por gentileza Dizias Está bem Obrigado E continuamos Mas não chegamos lá Querias entender algo importante Que ficou perdido No meio do caminho Simplesmente porque eu escolhi Só dizer aquilo que eu quero dizer Em relação ao falar bonito Em relação ao falar bonito É um complexo que temos Porque nós pensamos que Falar difícil é igual A ser inteligente Para eu parecer interessante Para eu parecer sábio Muito estudado Vou utilizar-o Concomitantemente Permitam fazer o uso Deste ensejo Para expressar o meu júbilo Por quanto acabamos De testemunhar Tudo o que eu quero dizer é Quero aproveitar o perguntado Para dizer que estou muito feliz Pelo que acaba de acontecer Não preciso de ser complexo Aliás eu digo A essência de inteligência É facilitar o difícil E simplificar o complexo Isto é ser inteligente As pessoas tinham que escrever E usavam a máquina De datilografar Elas também precisavam De fazer contas E usavam uma calculadora Precisavam de saber as horas E precisavam ter um relógio Precisavam de saber as datas E usavam o calendário Inteligência foi Pegarem tudo isso Que as pessoas para carregarem Precisariam de não sei quantos carros E colocar dentro deste negócio aqui E a pessoa leva para onde quer A inteligência não é sobre ser difícil É justamente o oposto Se nós quisermos ser inteligentes Como é que nós vamos mostrar inteligência? Com a nossa capacidade de calibrar O nível de linguagem que nós utilizamos A exemplificação As histórias As ilustrações Em função do público Que está diante de nós Porque é isso que vai facilitar Esta dita compreensão mútua Então para quem fala difícil Porque acredita que falar difícil Vai lhe fazer parecer inteligente Se você se cruzar com uma pessoa Realmente inteligente A primeira coisa que ela vai fazer É perceber que você não é Porque a essência de inteligência É simplificar o complexo E facilitar aquilo que é difícil Boa Boas, boas, boas Agora me perdi a próxima pergunta Mas boas Vamos lá Qual é a base Ou as coisas básicas Que um bom comunicador Deve ter Ou deve saber Ok Primeiro Cultura geral Ok Todo comunicador Precisa de saber Cultura geral A boa comunicação Ela vem com um presente Que nenhum de nós pede Que é ser chamado Para falar de improviso Ok Cultura geral É um ponto básico Todos nós precisamos De nos informar Precisamos de saber O que é que está a acontecer À nossa volta O que acontece no país Onde nós vivemos Na cidade Na província Onde nós nos encontramos Saber sempre O mínimo Pelo menos o mínimo Para entender Como funciona a sociedade Onde nós estamos inseridos Pronto Posso? Sim, sim, sim Por favor Fica a vontade Eu vou dar aqui um exemplo Eu discordo um bocado Por favor Pronto Também se cria aqui Um debate Entre nós os dois Porque Nós vamos lá ver O Steve Jobs Sim Excelente Em comunicação Com a equipa Empresa E ele era muito Entendia muito O que é aquilo Que a Apple fazia Sim Ele não necessariamente Era um gajo Que entendia De cultura geral Pois Então Às vezes Aliás Indo no exemplo Que nós estávamos aqui A tentar dar É o que eu acredito Mas tu é que és o perito Nisso E acredito que sabes melhor Eu acredito Se eu tiver a falar Com O público De um nicho Sim E eu entender bem Daquele nicho E passar a palavra Naquele nicho Eu estou a comunicar bem Com aquele nicho Não necessariamente Preciso de saber Tudo Porque na verdade Um especialista É especialista Em algo Exato E não em muitas coisas Pois Então Não sei Mas tu Não, não, não Mas talvez Talvez Jay A pergunta A pergunta que nós temos De colocar é O que nós entendemos Como sendo cultura geral Ok Quando a gente fala De cultura geral Olha Por mais Por mais que eu consiga Colocar um sorriso Enquanto falavas Porque Alguém se encarregou De nos deixar com trauma Do que significa cultura geral Ok Porque as pessoas decidiram entender Que cultura geral É eu conseguir dizer Quais são Quais são Todas as fronteiras De Angola Com quantos países Faz fronteiras Quantos graus Na latitude tal Na altitude tal É importante que nós saibamos Ótimo Mas eu estou a falar Literalmente Do mínimo Ok Olha Eu sou angolano Eu sou angolano Eu vivo em Angola O meu país tem Acho que 18 províncias agora 18 províncias Eu estou na cidade De Luanda Que é a capital Este é o mínimo É o mínimo Ok Mas vamos explicar O porquê de eu trazer Este ponto Simples Tu tens 3 públicos Para falar com eles 3 públicos Para falar Podes conseguir Passar a mensagem Para o primeiro Passar a mensagem Para o segundo Passar a mensagem Para o terceiro São públicos diferentes No entanto Eu garanto uma coisa Estes 3 públicos Têm alguma coisa Em comum A cultura geral Vai te permitir Dominar isto Que eles têm em comum Para ser o ponto De início E depois Só vais pegando Um e o outro detalhe A respeito daquele mesmo Público Tão simples quanto isto Cultura geral É o que eu diria Primeiro A seguir Coragem Coragem É preciso Muita coragem Para conseguirmos Ser bons Comunicadores E quando falo De bons Comunicadores Não estou a falar Somente De estar no palco Estou a falar De quem trabalha Com rádio Estou a falar De quem trabalha Com televisão Estou a falar De quem é mestre De cerimónio É preciso coragem Porque é assustador Falar para pessoas Que você não sabe O que estão a pensar Sobre si É assustador Você está ali Diante deles E cada um Olha como quer No domingo Eu estava a fazer Eu estava a fazer A minha palestra No fórum De empreendedorismo E achei isto Muito interessante Em quase todas as vezes Que eu vou falar em público Há sempre alguém Da plateia Que inicialmente Parece estar a questionar Tudo aquilo que eu digo E por incrível que pareça É justamente dessas pessoas Que eu mais gosto Nas minhas palestras Porquê? Porque elas Poderiam me intimidar Mas elas me desafiam A estar sempre Muito bem preparado É E graças a Deus Quase todas as vezes Que eu estive nessa situação No final São as pessoas Que mais levantam Para aplaudir É importante ser corajoso Porque se tu entras Num palco Jay E tem gente ali A olhar para ti Dessa forma Tu esqueces o que Tinhas para dizer É Esqueces Se não tiveres coragem De dizer Não Não há problema Há uma coisa Que estava a dizer No off Que é muito importante Que nós estamos a falar Sobre a ponta do iceberg Quem olha o Jay Aqui ao fazer um podcast Um dos melhores Das maiores referências Que existem em Angola Não imagina Que tinha sérios problemas De bullying Mais cedo Por causa Da fala Não imagina É E depois tu vais me dizer Que olha Ele teve muita sorte Hoje ele está bem de vida Teve muita sorte Por acaso conseguiu Não é sorte Estavas a partilhar Uma característica interessante Que eu dizia Tu gostas De desafiar Quando sentes medo Quando sentes receio De alguma coisa É justamente ali Que tu queres insistir É ali onde tu queres conseguir E essa é a essência da vida Quando nós conseguimos Enfrentar Aquilo que nos assusta Porque muitas vezes O nosso instinto Nos informa Através daquele medo Que é ali onde está O segredo para nós É ali onde está O sucesso Que tanto estamos a procurar Por isso É que Cultura geral Coragem Depois da cultura geral E da coragem Eu recomendo Que todo o comunicador Tenha tempo Para conhecer A si próprio Conhecer O conteúdo De que vai falar E conhecer O público Para o qual vai falar Eu geralmente Quando ensino oratório Eu ensino oratório Em três, seis Este é o primeiro Conhecer A mim Conhecer O conteúdo E conhecer O público Arafat Como é que eu faço Para me conhecer Perguntam as pessoas Quer usar a técnica Do espelho Usa Quer sentar Para fazer uma redação Sobre si próprio Senta Quer ligar Para alguns amigos E dizer Olha O que é que tu achas De mim Não há problemas Mas eu recomendo Uma ferramenta Ainda mais simples De autoconhecimento Chama-se Análise FOFA Ou SWOT Forças Oportunidades Fraquezas Ameaça Nós fazemos Análise FOFA Quando temos Um produto novo Para lançar no mercado Fazemos análise FOFA Quando temos Uma empresa Para abrir Em Angola Ou em qualquer Outro país Por que é que não Podemos fazer Análise FOFA De nós mesmos Neste livro Tu vais encontrar Isso escrito SWOTIZEM-SE Assim como Mia Couto gosta De fazer Criar palavras Agora no dicionário Eu trouxe a mim Não precisa ir ao dicionário Mas a essência é essa SWOTIZEM-nos Nós precisamos Fazer análise Só de nós mesmos Precisamos saber Quem somos Precisamos saber Quando o assunto É falar Olha Para mim Quando o assunto É falar Falar sentado É ótimo Porque eu me sinto Mais relaxado Quando eu falo Em pé É problemático Para mim Porque aumenta O meu nível De nervosismo Para além De que às vezes O meu sapato Pode apertar Isto vai me criando Estresse Distrai Se eu não sei Tudo isto Sobre mim Como é que eu consigo Avançar E depois Comunicação E oratória Em particular É sobre Autoconfiança E o meu cérebro Não vai confiar Em mim Se eu não tiver Dados Estatísticos Se eu não tiver O relatório De vida Mensal Anual O que for Para dizer Cérebro És tu esse Que me estás A querer assustar Esqueceste Que da última vez Eu fui falar Ali no centro De conferência Do Belas E correu tudo bem Esqueceste Que chamaram-me outra vez No casamento Do meu tio Que era para ser Mestre de cerimónias E correu tudo bem Estes dados Todos vão ajudar Porque o cérebro Questiona O cérebro É uma máquina Que prefere sempre O mais confortável O que é que é o mais confortável? Sentar no sofá Assistir televisão O mais confortável É estar deitado Estar na zona De conforto Isto é o mais confortável Isto é o que nós queremos Mas nem sempre É o mais acertado Nem sempre é aquilo Que nós realmente precisamos Então conhecermos a nós mesmos Conhecer o conteúdo Porque o ser humano Tem medo de tudo Aquilo que ele não conhece Se você não tiver certeza Não tiver domínio Sobre o assunto Do que vai falar Nem precisa decidir O seu cérebro Vai se encarregar De denunciar Você chega ali Começa a tremer A pessoa está Totalmente saudável Do nada Começa a coçar a cabeça Quer saber Quanto dinheiro tem no bolso Mas ele sabe Que está com o bolso vazio Ele saiu de casa Com o bolso vazio Mas quer saber Se tem alguma coisa Alguns de nós Saímos dali Temos alguma lapiseira Temos alguma caneta Vamos fazendo o som Tudo isto Só para distrair Para tirar a atenção Das pessoas De nós Para uma outra coisa Que faça Com que nós Fiquemos supostamente Aliviados Então vamos dominar O assunto Porque isto vai ajudar A incrementar Os níveis de autoconfiança E automaticamente Reduzir o nosso nervosismo Mas também ajuda Conhecer o público Conhecer o público Por quê? Pelo que estávamos a dizer Se eu sou um bom comunicador Eu consigo entregar a mensagem Para o público A Para o público B Público C Entregar a mensagem Para estes públicos Passa por entender Como eles são Passa por entender Como eles funcionam Passa por aquela pergunta Que fazias O político Quando vai ao bairro Ele fala Como se fosse Do bairro Por quê? Porque ele sabe Como são as pessoas Do bairro Ele sabe Que não pode falar No bairro Como fala no parlamento Mas também sabe Que no parlamento Não vai falar Como fala no bairro Justamente porque ele entende A essência de cada público Com o qual ele vai falar É muito importante Que nós trabalhemos Neste conhecimento triplo Conhecimento de nós mesmos Do nosso conteúdo E conhecimento Das pessoas Diante das quais Nós vamos falar E um último aspecto Que eu acho que é importante A todo bom comunicador Trabalhar na sua comunicação Não verbal Trabalhar na postura A primeira coisa Que o Jay vê Do Arafat Quando o encontra Pela primeira vez Não é o conhecimento Que o Arafat tem De oratório Não está estampado Na minha cara Onde eu estudei Quantos anos de experiência Eu tenho O que está visível É como eu estou vestido O que está visível É como está o meu cabelo É como está a minha barba É como estão as minhas sombras Isto é o que está visível A minha forma de andar Ela inspira qualquer coisa A força da minha mão Quando eu vou dar o aperto Diz qualquer coisa Comunicação não verbal É importantíssimo Trabalharmos nisto E dentro da comunicação não verbal Temos a nossa voz Uma história interessante De uma das pessoas Inclusive que Fez-me gostar A primeira pessoa Que me fez Gostar E querer conhecer Angola Que é o Não vou chamar Pelo nome dele Vou chamar Por ti Martins E estás aqui Gilmário Vemba Há dias Estava a ver Um recorte De um show dele De stand-up comedy Que ele diz Olha Por pouco Perdeu a vida Por pouco perdeu a vida Por quê? Porque estava no ginásio Ele faz ginásio E apareceu alguém Daqueles fortões E ele chega lá E diz que Um amigo Apresenta os dois Gilmário Ah prazer Eu sou Gilmário Não sei o quê E o senhor Quando fala Tem este corpo E diz Bom dia Tudo bem? O Gilmário disse Meu Deus Eu tinha que Ah Obrigado Ele ia segurando o riso Porque A dada altura O que é que ia acontecer Isto para dizer Que muitas vezes A nossa própria voz Diz alguma coisa Sobre nós Estamos a falar De um caso Onde ele literalmente Descreve Que não encontrou Congruência Ele não estava À espera Quer dizer o quê? Que nós conseguimos Pela forma como Ouvimos Só por ouvir Já desenhamos uma imagem De como deve ser esta pessoa O que aconteceu com ele E que acontece com muitos de nós É Espera Mas a imagem que eu tenho Desta pessoa na minha cabeça Não bate com esse volume Com esse tom de voz Não era suposto Atenção Estamos a falar De um exemplo Humorístico E eu em particular Trouxe o Gilmário Por ser uma pessoa Que eu vejo como referência Desta área Não só em Angola Mas a nível A nível Do Spalop Trouxe esta referência Mas mesmo para mostrar A importância Da nossa comunicação Não verbal Estamos a falar de corpo Mas também estamos a falar De voz Tom de voz Eu às vezes dou Este exemplo Das senhoras Quando elas se zangam Conosco em casa Então amor Tudo bem Tudo Então estás assim Por que? O que é que eu fiz? Fiz alguma coisa? Nada Se você tem O mínimo de conhecimento Da pessoa Com quem se casou Você sabe Que está em Sarilhos Ela disse Tudo E disse nada Tudo bem Não fizeste nada É isso que ela disse Mas nós sabemos Que o significado É outro O que é que nos disse Que o significado É outro É o tom de voz Que ela usa Para falar conosco É o fato De ela estar A olhar para o lado De ela não estar Com a cara Com um semblante Muito amigável Quando ela vai dando Estas respostas Tudo isto Tem que estar Alinhado Para que nós Consigamos ser Bons comunicadores E façamos a mensagem Chegar de forma efetiva Para o nosso interlocutor Boas Tenho aqui algumas coisas Por favor Tu falaste aqui De conhecer o público E há pouco tempo Nós estávamos a ver O vídeo Do Costa Vilola Ele faz um papel De antigo combatente Exatamente E ele vai assim Em muitos sítios E encontra Generais Exatamente O que eu acho estranho Já lhe perguntei isso É que ele conhece Mais ou menos A história Deles Deles Exatamente Tipo Tu estiveste comigo Na jamba No combate Não sei onde Naquele campo De treinamento Eu já vi por acaso Ele a fazer isso Ele conhece Todos os generais Como é que é Eu por acaso Já lhe perguntei Isso Eu esqueci Esqueci muito da resposta Mas eu acho que ele faz um estudo Sim É um estudo Ele faz um estudo Porque É incrível Ele ficou assim Mas Como é que ele sabe isso Tu trabalhas com marketing digital Qual vai ser a primeira forma Que eu utilizo Para fazer alguém Prestar atenção No meu vídeo O que é que eu tenho que fazer Os primeiros 3 segundos É importante Eu tenho que Nós chamamos de gancho Ou hook Exato E por acaso Eu fiz um conteúdo Acerca disso hoje Boa Eu não sei Porque no marketing As coisas são Diferentemente diferentes Mas no marketing Os primeiros 33 segundos Eu tenho que falar Para ti E fazer A promessa Nós chamamos De promessa Por exemplo Eu posso dizer assim a ti Olha O que eu vou O que eu vou revelar aqui É extremamente Importante E poderoso Se tu queres Aumentar A oratória Um exemplo Se tu queres aumentar A oratória Este gancho Essa é a promessa Sim Este gancho É um gancho É um gancho importante Para quem quer Melhorar a oratória Se eu estiver a passar Por aquele vídeo E o meu objetivo É melhorar A minha massa corporal Eu assisto a este vídeo Não Não Por quê? Porque o vídeo Não diz Aquilo que eu quero ouvir Por que é que a pessoa Foi falar de oratória? Porque ele sabe Que o público Que ele quer atender Tem aquela necessidade Ele estudou o público dele Primeiro Tanto é que Nos primeiros Três segundos Ele quer usar A comunicação dele Para poder Atingir aquela mesma pessoa E vamos olhar Para uma outra realidade Se tu Ou O que eu vou te ensinar aqui Vai ajudar-te Se quiseres melhorar A tua oratória É uma coisa Bem O que eu Vou ensinar aqui Vai te ajudar muito Se tu quiseres melhorar A tua oratória São as mesmas palavras Que eu disse Mas o meu tom de voz É totalmente diferente E é importante Teres tocado nesse aspecto Porque eu vejo Muitos empreendedores Muitos empreendedores Com produtos maravilhosos A fazerem reels Todos os dias A fazerem lives Mas não conseguem Captar a atenção do público Justamente por causa disso Porque não nos sentimos Estão mortos Não sentimos energia Não sentimos que É alguém com paixão Por aquilo que está a fazer Até dá a impressão Que ele não entende Do que está a falar Exatamente A credibilidade desapareceu Agora fazeste-me lembrar Que tem um livro Esqueci Quem escreveu Mas é um livro americano Que lançaram um livro E não vendeu nada Só mudaram O conteúdo era o mesmo Mudaram só o título O título O livro E o livro vendeu muito Ok Boas É uma coisa Que quis saber de ti Também não te perguntei Como é que foi a experiência De falar Mais de duas mil pessoas Nobelas Eu queria que partilhasse Aqui Qual foi a experiência A experiência aqui em Angola E logo Num evento Para falar Com mais de duas mil pessoas Uau Uau Olha Aquela foi a primeira vez Que eu subi num palco Para falar Para Para tanta gente Ok Já tinha Participado De eventos Noutros lugares Mas nunca Naquela dimensão Mas é muito mais Do que somente O número de pessoas Que estavam ali É As pessoas Estarem ali Num dia Daqueles Num dia Em que era Para descansar Num dia Em que era Para Para aproveitar A chuva Aproveitar Aquela temperatura No domingo De chuva Luanda E duas mil pessoas Foram à busca De conhecimento E Luanda Pelos poucos dias Que eu estou aqui É aquela cidade E acontece Quando chove Quando chove Ninguém quer sair Num dia anterior Eu tinha uma palestra No Zango Zero E quase que era cancelada Por causa da chuva E eu chego naquele palco E havia chovido naquele dia E estava cheio Mas como eu dizia Para além do próprio sacrifício Que já mostra Um pouco da mentalidade Das pessoas que estavam lá Elas pagaram Para estar ali Pagar Para perder O seu domingo Numa tarde chuvosa Mais do que isso Todos eles atentos É Como é que eu percebo Que eles estão atentos? Primeiro Porque eu vou colhendo feedback À medida que eu vou falando Estou ali a passear O meu olhar Pelo público todo Mas principalmente Pela qualidade De perguntas Que eles colocaram É A qualidade De questões De uma pessoa No meio de uma conversa Diz-te muito Sobre o nível de atenção Que ela tem naquela conversa Mas também Sobre o nível De inteligência Daquela mesma pessoa A qualidade de questões Eu fiquei maravilhado Fiquei maravilhado Primeiro por causa Da honra Pela oportunidade Que eu tive Mas como eu disse E faço questão de repetir Fiquei inspirado Eu lembro Que hoje cedo Mandei uma mensagem Para o Ayaz Eu disse Ayaz Olha isto Não sei como vamos fazer Mas nós precisamos De criar movimentos Com este nível de força Em Moçambique Nós precisamos De juntar cada vez Mais moçambicanos Para aprenderem E não precisa De ser gratuito Não tem que ser gratuito Porque estamos A aprender Para crescer Estamos a aprender Em investimento Eu fiquei espantado Quando a caminho Do CCB O motorista Do táxi Ah Na expressão dele Ah, Mocota Vais ao Belas Sim Ah, eu estava lá Fui deixar um pessoal Agora mesmo Ah, é Eu pergunto a ele É comum Aqui em Angola Num domingo Como este Choveu As pessoas irem aprender Só Aqui ninguém mais Quer ser escravo De ninguém Todo mundo Quer ser empreendedor E ele ainda completa E é assim que o país Vai desenvolver Maravilha Maravilha Se no motorista Do táxi Na minha viagem Eu já estou a sentir A mentalidade instalada Não imagino o que acontece Com quem está sempre Com o celular Porque ele está ali sentado Ele não está sempre Ao celular Ele não consegue ir Sempre às palestras Imagina quem vai Constantemente Para eventos Desta natureza Foi Como vocês dizem aqui em Angola Foi brutal 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 Ok Eu queria um bocado Aqui na oratória Voltar Perguntar algo Isso já é tipo uma Consultoria Ou mentoria Por favor Boas Um exemplo Eu Eu tenho um tique Como é que eu elimino tiques Por exemplo Eu falo muito Ok É assim Na minha comunicação Eu já dei conta Mas eu não consigo eliminar isso Como é que eliminas Há pessoas que quando estão a falar Ficam a mexer Ou ficam a Ou ficam a meter a mão na cabeça Sim, sim, sim Como é que se elimina tiques Ok Primeiro vamos fazer um acordo Com todos os Telespetadores do Jcast Se vocês perceberem Depois do que eu vou passar aqui As dicas Ele é uma pessoa Muito comprometida Com criação de hábitos Já deu para perceber isso Se daqui a mais 4 semanas Depois vocês assistirem Este podcast Perceberem que esses tiques Desapareceram Isto tem que servir Como prova De que vale a pena Fazer o curso de oratória Então procurem É Mas é assim Como é que nós Resolvemos Estes tiques Alguns chamam Bengalas Eu geralmente Trato-os como Vícios de linguagem A primeira coisa É o que tu já conseguiste Consciência Precisas de analisar Lembras da coisa Da análise SWOT É através de análises Como estas Que tu começas a detetar Coisas desta natureza Então tu já sabes Que no meio Dos meus problemas Um deles é A frequência Ou o excesso Com que eu digo Ok Já tens consciência De qual é o problema Agora vamos procurar Consciência da causa O que é que gera O ok Para algumas pessoas Estas palavras Estas expressões Estes sons Eles surgem Com o objetivo De cobrir Um momento Em que o cérebro Ainda está à procura Do que se vai dizer A seguir Eu ainda não sei O que vou dizer Nesse processo Estou à procura Mas para ele não pensar Que eu já terminei De falar Deixa-me emitir Um sinal Que permita A ele perceber Que não Eu ainda vou aí Espera No entanto O que nós não percebemos É que nesses casos O silêncio É muito mais poderoso Do que qualquer som Que nós inventamos Então já temos consciência Para algumas pessoas Pode ser Isso Para outras pessoas Elas utilizam Estas palavras Comuns Estes sons Simplesmente Por causa Da necessidade De enriquecer O vocabulário As pessoas Que estão sempre A dizer Então Nem sempre Dizem então Porque não sabem O que vão dizer A seguir Mas dizem então Porque É somente Essa a palavra Que elas conhecem Para concluir Uma frase Para concluir Um raciocínio Para os dois casos O tratamento É diferente Tudo passa Por ter consciência Para o seu caso Se for O ok Porque esta é a palavra Que eu conheço É a mais próxima Que eu conheço Para mostrar Que eu percebi Deixa-me aprender Mais cinco palavras E montas para ti próprio Um desafio Daqui para frente Consciência Estratégia Já sabes Como vais substituir E agora vamos Para a implementação Que é a substituição Daqui para frente Tu dizes Sempre que eu for Falar com alguém Não precisa ser No programa Não precisa ser No podcast Sempre que eu for Falar com alguém Eu não quero dizer Ok Nos primeiros três dias Vais ficar muito irritado Contigo mesmo Porque vais continuar A dizer Vais continuar a dizer No entanto Vais perceber Que começarás a dizer Cada vez menos Vais dizer cada vez menos Isto é o que vai acontecer Com relação A substituição de palavras Primeiro tens de saber Se o motivo De estares a repetir É porque esta é a palavra Mais próxima que tens Para dizer uma determinada coisa Na verdade Eu acho que o meu ok É tipo Entendeste? Estás a perceber? Ok, ok, boa Porque eu quando estou a falar Eu quero garantir Que o outro está a perceber Sim, então é tipo O ok é tipo a pergunta Ok Entendeste? Percebido? Percebeste? Há pessoas que usam Aham Aham Eu lembro de ter ido Uma vez Um programa de televisão Ou não imagina Eu já não conseguia Me concentrar A apresentadora Qualquer coisa que eu dissesse Eu podia dizer Bem Ela Aham E eu ia dizer alguma outra Ainda não concluiu o raciocínio Aham Ela sente a necessidade De mostrar É mesmo isso Tu estás a dizer Ok Para garantir Que a pessoa percebeu Há quem faz isso Para mostrar atenção A pessoa sente que Eu olhar assim Só para o outro Pode estar a pensar Que eu devo estar a fazer As contas do mês Ou a imaginar O que é que vou comer Ao jantar Não é preciso Olha para a pessoa Vai acenando Vai alterando Alterando Desculpa A expressão facial Em função da mensagem Que está a dizer É uma coisa engraçada Abra ali o sorriso É uma coisa triste É uma coisa espantosa E vai Vai alternando Em função Disso Mas quando se trata Desta necessidade Se o objetivo É fazer com que a pessoa É certificar Se a pessoa percebeu É mesmo o exercício Que estávamos a dizer Começas a ver Quantas outras palavras Sim Podem ser utilizadas Então num momento Dizes Ok Noutro momento Dizes Percebes Noutro momento Dizes Entendes Percebes aqui Que já não temos O problema da monotonia O que acontece Com o discurso Que envolve palavras Repetidas excessivamente É que também Corta a credibilidade De quem fala Dessa maneira Porque a outra pessoa Diz Poxa Esse senhor Não conhece Nenhuma outra palavra Para dizer Só sabe dizer Ok 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 E também Se calhar Para saber Por que ele tem Que garantir Sempre que Toda hora Que eu entendi Tipo Ou sou assim Tão burro Mas olha Nos dias de hoje É recomendável Ser assim Nos dias de hoje Nós estamos Com o maior fluxo De partilha De informação Na história Do mundo E ao mesmo tempo Estamos no menor nível De compreensão Que a humanidade Já viveu Eu digo uma coisa Simples 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 Quanto Olá Tudo bem Jorge Quando passares Do supermercado Traz Traz pão Água e sal Traz pão Não, não, não Traz pão E bolacha Água e sal Traz pão E bolacha Água e sal O Jorge diz Maravilha Quando ele passa Do supermercado Já imaginas O que ele traz A casa Ele traz pão Ele traz bolacha Ele traz água E ele traz sal Esse é o Jorge A receber a chamada Da esposa Porque a esposa Ela É Dos detalhes O marido Ele é literal O marido É literal Ele vai fazer Tal como você Disse para fazer Ele lê ao pé Da letra Não quer ter o trabalho De interpretar Ah, porque o sentimento Dela Quando estava a dizer A emoção Que eu percebi O marido Não quer saber De nada disso Ele recebeu Aquela informação E foi O que é que acontece Hoje nas nossas Redes sociais Post Do Jay Olha Eu estou muito feliz Por estar aqui É um dos É o segundo Moçambicano Que eu recebo Neste Neste programa E lá vai O Arafat Ah é Agora já Começas a definir As pessoas Por causa Da nacionalidade É preciso dizer Que ele é moçambicano Estás a ser xenófobo E não sei o que Todo mundo tem opinião Sobretudo Então quanto mais Conseguires Asegurar Que de fato Aquilo que foi Entendido Ou aquilo que foi Dito Foi realmente Percebido Melhor é para ti A única coisa Que temos que trabalhar É essa Vamos identificar Já falamos aqui Temos o ok Temos o está Está Percebes Entendes Entendido Faz sentido Que é uma expressão Também muito comum Exatamente Vais alternando Se a primeira vez Eu usei o ok Agora é a altura de usar o Faz sentido Só para teres noção De como isto é um problema Comum a todos nós Nós temos o Mas Nós temos o mais E temos o então São as palavras Mais comuns Quando se trata de Contrariar ideias Ou de contrastar ideias E quando se trata De concluir ideias Se hoje eu te consigo dizer Que o portanto É uma É uma conjunção Conclusiva É porque Espere aí Estou toda hora A dizer então 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 Fui mesmo A gramática Comecei a perceber Ok O então Então Tem outros irmãos Que é Neste sentido Assim Portanto Todos eles servem Para isto Boa Vou aprender três E vou começar A colocar em prática Em uso Nas minhas conversas Eliminei o então Dificilmente Numa frase Numa conversa Eu vou dizer Talvez em três minutos De conversa Como é que se diz No entanto Mas E porém De forma repetida Ou vou dizer Mais no início E depois vou dizer Porém E depois vou dizer No entanto Ou vou alternar a ordem Mas é um exercício Estou a trazer isto Como exemplo Porque acontecia comigo De ter um vocabulário Que precisava de ser melhorado E o mais triste Não é esse O Jay Ele apresenta Um podcast Sobre empreendedorismo Vocês têm a certeza Que ele lê Quando vocês acompanham Os vídeos do Jay A falar sobre o assunto Vocês têm a certeza Que ele lê Mas a primeira pessoa Ou a pessoa Que passa pelo perfil do Jay Pela primeira vez Que não sabe Ainda não conhece A autoridade A credibilidade Quando começa a ouvir Palavras repetidas Não sei Vou pensar Deixa perguntar Fulano São coisas tão pequenas Que às vezes Podem fazer Grandes comunicadores Como é o que acontece Às vezes passarem Por juízos Que não são Não são fiéis Ao que nós realmente somos Por isso A importância De trabalharmos Nestes Nestes vícios Não esqueçam Quatro semanas A verificar se ele muda Depois fica à espera No curso de oratório Eu ia começar agora Ok Boas Nós já estamos A chegar ao fim E eu queria saber Ficamos aqui Quase uma hora Uma hora e tal Tu Como és Experto Em oratória Com comunicação Ok Essa uma hora Que eu estive aqui A comunicar A falar consigo E a comunicar Que estamos a comunicar Com o pessoal lá O que é que tu achas Que eu podia melhorar O que eu acho Que o Jay Poderia melhorar Olha Eu acho que Algo que me Que me facilita Desculpa 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 Cortar Por favor Como também Alguém que Teve em rádio E televisão Quanto tempo é que Trabalhaste em rádio E televisão? 14 anos 14 anos Então Ele é a pessoa Ideal Aqui Que é para dar As dicas ao Jay Cast E mentor De oratória E comunicação O que é que Podíamos melhorar? Olha Em termos De postura Eu acho que Estamos minimamente Bem Postura física Estamos minimamente Bem Eu poderia Recomendar É preciso Talvez Perceber Pode ser Entendido Como a marca O Jay Quase sempre Que termina De ouvir Uma Resposta Tem um carimbo Que fica lá E eu percebi Que este é o carimbo Para dizer Percebi o que Estavas a dizer Boas Boas Também Uma das palavras Mas percebi Que é mesmo isso É Percebi Era fato Vamos continuar O que é que Eu poderia sugerir Que eu acho Que faz muita Diferença Que é À medida Que o teu Interlocutor Vai terminar A resposta E fazes Um exercício Excelente Que é tomar notas À medida Que ele termina Para não ficar O espaço De boas Colocas a questão De forma Que ela seja Relacionada Ou iniciada Com o contexto Da anterior A conversa Fica muito mais Leve E não parece Porque o que acontece Com o Boas É que Depois do Boas Vem a próxima pergunta Parece que são Perguntas Que não estão interligadas Quando todas elas Têm relação Mas à medida Que fores retirar O Boas Porque isto é Para quem trabalha Com edição Sabe disto Quando se está A cortar um clipe E no meio Tem que pôr uma transição Para não mostrar Que aconteceu ali Alguma coisa Hoje Os vídeos Da internet Já têm uma dinâmica Diferente Nós até queremos Assim mesmo Mostrar que Foi um take Foi outro take E assim sucessivamente Mas Quem trabalha Com filmagem E todo o resto Faz não sei Quantos takes E depois Para remendar Um corte Que foi feito ali De forma brusca Põe Como é que se diz A transição A transição Na faixa de edição Qualquer que seja O programa Ela geralmente Toca os dois lados Ela serve como ponte É como se fosse Uma fita Que conecta um lado Ao outro Então estes Estes Conectores De ideias Podem ajudar bastante A única coisa Que eu acho que Poderemos pegar A de ser essa Que é Saber De que outra forma Podemos substituir A única coisa São duas Por causa da pergunta Que foi feita Anteriormente Em relação ao Ok Ok Isto já sabemos Como resolver Adicionalmente Seria O quesito Boas Que é Conseguir Conseguir Antecipar A próxima Pergunta Com base Nas últimas Palavras Do orador Que é Peguei mesmo Aqui E vou continuar A partir daqui Porque a interrupção Geralmente dá a entender Que estamos agora Para entrar Numa outra temática Quando o assunto Continua sendo O mesmo Ele ia dizer boas Já viu Já estamos a ter resultados Ele ia dizer boas Mas não sabia O que dizer A seguir Muito bem Muito bem Maravilha Muito bem Antes de fecharmos Que nós já estamos A chegar ao fim Eu queria falar Que o JKS Só é possível Porque há empresas Que apostam em nós Pessoal Não é fácil Estar aqui A fazer o JKS O material Custa Tem custos Luz Editor Computadores E coisas do gênero E tem empresas Que apostam nisso E é o caso Da Gota Pura Que é o Patrocinador Oficial Do JKS Ok É uma empresa Que vende Filtros de água E máquinas de água Pessoal É importante Filtros de água E máquinas de água Tu em casa Tens mulher Filho É importante Que tenham Água pura Então eu Recomendo Gota Pura Estamos a chegar ao mesmo fim Eu queria saber De ti Arafat Tem alguma coisa Que querias falar Que não te perguntei Quero 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 falar De como sou De como Estou Admirado E impressionado Por essa Por essa virada Que deste Quando estávamos a conversar Eu guardei isso Para falar justamente Aqui Eu disse Não vou dizer isso A ele Fora das câmeras Prefiro guardar Para partilhar Essa pérola Com quem está a acompanhar Que é Parabéns por ter conseguido Vencer Esta barreira Que algumas pessoas Carregam desde a infância Não sabem De onde buscaram E que muitas vezes Acabam por se dar Por vencidas É Recebo muitas pessoas Que vêm ter comigo Arafat Eu gaguejo Não sei como Vou resolver Não sei como fazer Arafat Eu gaguejo Então esta coisa De falar em público Nem sequer Quero ouvir falar Porque Não combina Porque eu sou uma coisa E tenho dificuldades Que não Que não combinam E é um exemplo De superação É um exemplo Que deve ser Na minha opinião Olhado com Com muito Com muito cuidado Mas também com muito respeito Porque para nós Vermos o Jay aqui A fazer este podcast Por detrás Houve lágrimas Por detrás Houve dores E Olha Estou a dizer isso Porque Já sofri bullying Inclusive este podcast É muito bom Porque ele Por causa dos fones Esconde Como as minhas orelhas São grandes E depois dizem agora Que como eu estou a engordar Não é muito notório Mas quando era mais novo Acontecia muito Embora A dada altura Comecei a brincar com isso E nunca mais me importei Mas sei como é difícil Como é chato Acordar E não querer ir à escola Só por causa Do que vamos encontrar lá E conseguir transformar Tudo isso Essas pedras Em escadas Para Fazer a jornada Do sucesso Como estás a fazer É uma coisa 100% Admirável Portanto Parabéns E obrigado Por nos permitir Desfrutar Do resultado Da tua superação Porque é uma luta Que foi tua Certamente Que houve pessoas À volta Que ajudaram bastante Mas nós estamos gratos Eu pelo menos Estou muito grato Pela possibilidade De desfrutar Do resultado Dessa mesma superação Acho que mais do que falar De qualquer serviço Qualquer curso Tenho a certeza Que depois as pessoas Vêm lá ter comigo Para saber disso Aqui eu quero Mesmo é aproveitar Para dizer Parabéns E obrigado Por nos brindar Com o resultado Desse esforço Obrigado eu E vou dar continuidade Boa Boa E vou dar continuidade Porque há muita gente Que não fala disso Eu gaguejo E já fiz terapia Da fala Isso na verdade Não é algo Que tu deixas Tu controlas Exato Ok Então eu uso Eu já controlo melhor E tem duas coisas Que eu dei conta Eu quando faço Conteúdo Quando eu falo Para pessoas O mais importante É o conteúdo Que eu passo As pessoas Não estão Aliás Eu no princípio Ficava com receio Eles vão dar conta Que estou a gaguejar E não sei o que Mas depois Até estava a gaguejar Mas no final A pessoa disse Eu gostei muito do conteúdo Falaste daquilo Boa Eles nem notaram Que gaguejei Ou seja Nós é que ficamos com medo Nós é que ficamos com medo Envergonhado O pessoal já subia em palcos Vários palcos Eu ganho dinheiro Aliás Essa é a minha fonte de renda Eu sustento a minha família A fazer isso Maravilha As pessoas me pagam Para falar E eu sou uma das pessoas Que mais cria conteúdo Na internet Aqui em Angola Isso de venda de conhecimento Nós Fomos os pioneiros A fazer isso E venda de conhecimento É falar E começamos isso E revolucionamos Eu sempre Eu acredito Eu tenho sonhos E acredito que Eu vou atingir os meus sonhos Não importa Que as pessoas vão falar Mas eu vou atingir O meu sonho Então A minha força De fazer De querer fazer acontecer É maior Do que as pessoas vão falar Eu tenho um podcast Em que eu tenho que Literalmente falar Quase uma hora Uma hora e meia Eu não tenho medo Eu sei que as pessoas De água O mais importante O mais importante Que as pessoas querem É o conhecimento E o feedback Que eu tenho Jay Fogo podcast É muito forte Antes Não existia água igual Os podcasts Aqui é fofoca Atrás de fofoca Tu estás a vir A ensinar Como ter sucesso A contar histórias De sucesso Histórias inspiradoras Histórias De coragem Superação Isso não tem preço Então é isso Pessoal Então Parabéns O mais importante É coisa Acreditar Nos sonhos E seguir em frente Coragem Coragem E não ficarem com medo Não ficarem com você Com o que as pessoas pensam No fundo Às vezes Isso é medo As pessoas ficam com medo De ser julgadas Quem tenta ser tudo Para todos Acaba sendo nada Para ninguém Acho Acho que tem medo De ser julgadas É isso Mas ok Então Pessoal Chegamos ao fim Compartilhem Mandem no grupo Do whatsapp A todos Já chegamos ao final Queres falar mais alguma coisa? Quero mesmo Me agradecer Pela oportunidade Tenho a chance De participar Deste podcast Um dia Dois dias antes De voltar a casa E dizer Que vou com Com muito boas lembranças Muito bem inspirado E Não vou a casa triste Apesar de estar a gostar muito de Angola Não vou triste Porque eu vou com a mentalidade Não, só vou ali Deixar um pouco Da grande bagagem De conhecimento Que vocês me proporcionaram Só vou deixar um pouco em casa Depois volto Porque se eu ficar assim Com muita bagagem Depois fica pesado E a cabeça fica toda torta Mas É uma experiência excelente Mais uma vez Obrigado Pela consideração Pelo convite Ao podcast E porque Estás a dar esta oportunidade Mais uma vez Gostaria de convidar A todos aqueles Que nos estão a acompanhar Melhorem A vossa comunicação E como eu disse O Jay Eu não gosto de ser O vendedor que força Para mim Se vocês melhorarem A vossa comunicação Qualquer que seja O profissional Desde que seja bom Eu estou feliz Se vocês vierem Fazer isso comigo Eu fico duplamente feliz Mas o mais importante É que trabalhem Na melhoria da vossa comunicação Aprendam Leiam livros Façam cursos Sejam mentorados Façam coaching Participem De workshops Tudo aquilo Que estiver à vossa disposição E comecem Pelo mais fácil E mais acessível Só coloquem Na cabeça Que é preciso melhorar Porque os resultados Da melhoria Da nossa comunicação São excelentes E infelizmente As consequências De negligenciar Esta mesma comunicação Podem ser terríveis E mais uma vez Obrigado Jay Obrigado a toda a time E a todos os telespectadores Boas Obrigado eu E tchau pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto